Mais gols e as explicações do goleiro Ortiz em Montevidéu depois dos comerciais. Copa Brasil foi até Montevidéu procurar o goleiro Ortiz do Atlético e descobriu por que ele desapareceu do clube de Belo Horizonte. O goleiro do Atlético estava no jardim cuidando tranquilamente das suas rosas. Até agora, pelo menos, ele ainda não cumpriu a sua promessa. Cortar os cabelos se o Atlético não fosse campeão mineiro. Ortiz estava muito calmo, querendo apenas descansar. E foi no meio do jardim que contou ao repórter Luiz Fernando Silva Pinto por que foi embora. Explicou que resolveu deixar Belo Horizonte porque estava todo mundo de cabeça quente com a perda do título para o cruzeiro. Ele diz que aceita qualquer punição, mas não aceita que duvidem de sua pessoa. E quando estiver de cabeça fria, vai decidir o que fazer. Principalmente, eu sou muito querido do Belo Horizonte. Então, acho que não dá para isso. Acho que tem que enfriar a cabeça e pensar o que estão fazendo. E aí E aí E aí